Salve, salve motoqueiros e motoqueiras, tudo bem com vocês? E pessoal, a Honda apresentou um pequeno taser da nova Hornet, que talvez estará surgindo aí no ano que vem, em 2022. Caso você ainda não me conheça, eu sou Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Ronaldo 242. Para você conhecer um pouquinho dos detalhes da nova Hornet, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem mais relação com o nosso vídeo. Então gente, foi esse pequeno taser aí, mostrando que ela vai ser bem mais moderna, um desenho bem invocado, gostei, gostei bastante. Ficou tipo um Street Fighter, né gente, lá da Ducati, ficou aquele desenhão mais musculoso. Especula-se que ela venha um modelo acima das 600 cilindradas. Com certeza vai vir acima, gente, que é para brigar com a MT, né? A família MT está desbancando a família CB. Tá precisando mesmo vir uma grande para brigar nesse segmento. As informações que temos até agora é que ela possivelmente venha ano que vem, e primeiro dará as caras lá na Europa, nos mercados europeus e asiáticos. Depois, quem sabe, venha aqui para o Brasil. Mas é quase certeza que venha para aqui para o Brasil, né? Brasileiro ama a Hornet. É uma moto que deixou muita saudade, né? Até hoje, muita gente gosta da Hornet, é doido para comprar uma. Eu, pessoalmente, sou apaixonado, sou louco para ter uma na minha garagem. Só está faltando dinheiro, né? Mas é uma moto excelente. Já andei de Hornet, gostei bastante. Muita potência, muito torque. Uma fera. Claro, gente, esse trailerzinho deixa poucas informações. É claro, esse é o conceito. E aí, o que você achou da nova Hornet? Que talvez chegue ano que vem, hein? Expectativas a mil. Então, pessoal, muito obrigado por me ouvir. E até agora, tchau, tchau.